Olá pessoal, tudo bem? Este é o canal Renda Turca Artesanatos. Hoje eu trouxe para vocês estas mini flores feitas com sobras de tecido de chita. Então eu aproveitei retalhos de alguns tipos de tecido de chita e de cambraia para fazer essas mini flores que ficam bem graciosas e você vai poder usar de diversas formas. Olha só como elas são pequenininhas. E você vai precisar de pouco material, você vai precisar de círculos de tecidos em torno de quatro, quatro e meio centímetros. Escolho uma cor lisa e uma estampadinha, a cola universal, é uma cola fria e eu colhi esses capinzinhos. Este é o rabo de gato, é bem comum, você pode encontrar em alguns campos, nos terrenos ou se você não conseguir comprar o Miosotes, aquela florzinha seca sempre viva para fazer esse tipo de artesanato. Então a dica agora é dobrar o tecido e fazer um corte bem pequenininho, bem no centro, que é por onde nós vamos colocar a haste. Tem que ser bem pequenininho, tá? Porque a haste é bem fininha. Eu já vou passar um pouquinho de cola para fixar melhor, o tecido não ficar solto. E agora nessa haste eu preciso fazer um pequeno corte ali da ponta, porque está muito comprida e vou cortar um pouquinho do cabo também, está muito longo, para poder passar aí direito. Tem um pedacinho quebrado, mas eu vou já cortar. Pronto. E agora com cuidado, porque essa haste é bem fininha e delicada, vem com mais um pouquinho de cola. E agora você vai fazer uma leve pressão com os dedos para modelar, dar o formato desejado. Esse movimento é rápido, em alguns segundos a cola já seca e você já vai ter a florzinha pronta e fica bem delicadinha mesmo. Enquanto isso eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilharem os vídeos, dê um like se você gostou e também ative o sininho ali embaixo ou ao lado, para receber as novidades aí do meu canal. Então, essa florzinha eu coloquei estampadinho por cima, agora eu vou fazer uma que o tecido liso vai ficar por cima, na frente. Então, eu vou repetir o passo a passo, fazer o corte ali bem pequenininho. Um pouquinho só de cola, só para fixar. Um corte na haste, também no comprimento do cabinho. E agora, passe pelo furinho. Essa está um pouquinho mais difícil, mas deu tudo certo. E agora, é só colocar um pouquinho de cola ali na parte branca. E novamente, fazer aquela pressãozinha para dar o formato aí na florzinha. E aí, você tem uma florzinha inversa com o tecido branco na frente. Gostaram? Espero que sim. Então, esse é um vídeo bem curtinho e bem simples. Para você fazer e também ganhar um dinheirinho, né? Que florzinha assim também dá para fazer e vender. Faça pequenos buquezinhos assim, olha que graça. E aproveite essa dica. Um grande abraço para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.